Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo aqui no meu canal Osmar Collar, trazendo novidade aqui, mais uma novidade no Instagram, então, que traz um novo filtro pra você que utiliza o Reels e gosta, sempre faz Reels, então muito bacana ter esse filtro aí que eu vou te apresentar agora. Antes de eu ir pro meu celular mostrar pra você, eu quero te fazer um convite legal aqui pra você se inscrever no canal, clica ali aqui embaixo, simplesinho, tem o botão escrito inscreva-se, clica ali e ative as notificações, tá? Pra você não perder nenhum dos vídeos que aqui a gente fala sobre marketing digital, redes sociais, muitos assuntos interessantes, só tem agregar conhecimento pra ti se inscrevendo no canal, tá? Fica aí meu convite, então, vou colocar a tela pra gravar aqui no meu celular, pessoal, e vamos lá. Pra quem quiser saber qual que é o aplicativo que eu utilizo pra gravar celular, tem o vídeo meu também aí no meu canal, tá? Bom, com o celular aqui do lado já, vamos ali pro meu Instagram e vamos lá, então, procurar aí, onde é que tá aqui? Instagram, é... Instagram tá passando aqui por um bug, tava vendo agora aqui que não tá passando, não tá mostrando o nome das pessoas aqui, ó, tava dando uma olhada aqui, ó, não tem o nome, só tem a fotinha de perfil aqui e não tem os nomes aqui, ó. Mas, enfim, não é esse o intuito do vídeo, vamos lá, clicar no maisinho lá em cima e vamos lá em Reels, aqui, eu já tô conectado aqui em Reels e podem ver aqui, vamos em efeitos e efeitos é aqui, ó, que eu quero mostrar pra vocês, que você vai clicar aqui, ó, em Reels, tá? Clicou em Reels, vai te mostrar os efeitos que tem aqui, é... e olha só, esse aqui, ó, Super Beats, é esse aqui que tá fazendo um sucesso bem legal, bem bacana, novo agora, tem esse aqui também, 3Ds, é, Liris e o Dynamic também Liris, esses aí estão fazendo, são os últimos agora que surgiu aqui, efeitos pro Reels e olha só, clicando nesse Super Beats, então aqui, ó, você vai selecionar aqui, vamos selecionar a música, vamos colocar uma musiquinha aqui pra dar um... vamos colocar uma aqui, vamos colocar só, vamos deixar baixinho aqui, qualquer uma. Bom, vou colocar qualquer uma aqui, só pra dar uma... porque o intuito é só, vou baixar aqui também, até porque não dá pra nós mostrar, ficar colocando som, porque pode o YouTube não gostar. Então, olha só, a ideia é isso aqui, colocamos o som aqui e olha só, ele fica mudando aqui, né? Ele tá dizendo pra selecionar a música, selecionamos aqui e olha aí, beleza, música selecionada e aqui você tem várias, ó, ele faz uns efeitos bem bacanas, aqui, você pode tá mudando aqui pra testar, então fica bem legal, mudando aqui. Olha, esse aqui que é bacana, que muitas pessoas estão utilizando agora, esse aqui, ó, então se você tiver um som bem bacana aqui, de fundo também, fica bem legal. Olha só, e aí temos esse aqui também, tá, que fica bem show de bola. E esse por último aqui, ele faz um efeito, olha aí, ó, ele muda, olha como fica bem bacana. Comece a utilizar agora, faz um teste aí pra utilizar esse efeito aí, pra te ver com uma trilha sonora bem bacana, bem legal. Vai ficar um vídeo muito bom, esse teu Reels aí, tá, olha aí. Então, olha aqui, então vamos voltar aqui, esse aqui. Super Piatz, esse aqui que é muito bacana, esse aqui é o que estão, mas o pessoal tá utilizando, o principal nesse efeito aqui, ó, esses aqui, ó, tá, então vale a pena, confira aí, baixa, verifique esse efeito, se você não conhecia, tá conhecendo agora aqui, testa aí. Beleza, então pessoal, o vídeo de hoje era isso, deixo aqui um grande abraço pra você que ficou assistindo o vídeo até agora, e logo mais tem mais notícias, novidades e informação sobre tudo o que passa pelo mundo do marketing digital e as redes sociais, beleza? Fica inscrito então e até mais. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.